As gírias americanas influenciam muito o nosso jeito de falar. Mesmo aqueles que acham que não sabem nenhuma palavra em inglês, vivem usando expressões idiomáticas inglesas. São expressões que aprenderam em filme ou ouviram alguém dizendo por aí. Uma dessas expressões muito falada no dia a dia é o famoso termo ok. Ele é usado para substituir expressões mais longas, como por exemplo, deu tudo certo ou está tudo bem. Ok, simples assim. Esta expressão surgiu, segundo alguns, durante a guerra de secessão nos Estados Unidos, ocorrida entre 1860 e 1865. Foi uma batalha terrível entre os estados do norte e os estados do sul. O presidente da época era Abraham Lincoln e a libertação dos escravos era um dos principais motivos desta sangrenta batalha entre os americanos. Durante os quase cinco anos de guerra, ambos os lados mobilizaram mais de 2 milhões e 500 mil homens e, no final, havia um saldo de 600 mil mortos. Os combates eram violentos e já utilizavam recursos bélicos modernos, como ferrovias para transporte de tropas, o telégrafo para o envio de mensagens e as trincheiras para o controlado vai e vem dos exércitos. Aliás, a confrontação nas infantarias era terrível. Então, após uma batalha, dizem que as tropas voltavam para o quartel sem nenhuma baixa, isto é, sem nenhum morto. Quando isso acontecia, era o motivo de vitória. Então, os primeiros soldados que voltavam, não tendo nenhuma baixa, nenhuma morte para declarar, acabavam escrevendo com uma imensa placa as letras OK, que todos reconheciam como abreviatura de Zero Killed, ou Nenhum Morto. Assim, a expressão Zero Killed, ou OK, foi aos poucos se popularizando, se colocando na linguagem popular, e mais tarde começou a ser utilizada para indicar que estava tudo bem. Embora em condições de guerra, dificilmente está algo tudo bem. Falando nisso, eu lembro que a Bíblia também declara a história deste mundo através de uma grande guerra entre as forças do bem e do mal. Quando Jesus vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, quando ele vier com seus exércitos de anjos, então o grande inimigo de Deus será finalmente derrotado. E o pior dos inimigos a ser vencido, o último deles, será a morte. Agora, durante a história da humanidade, houve baixas ao longo dos séculos. Foram milhares de servos de Deus que deram a sua vida por amor ao Evangelho. Mas nesse dia em que a morte será vencida, a Bíblia diz que o Senhor erguerá a sua voz, e todos os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Sabe, meu amigo, quando nós virmos a reunião de todos aqueles que viveram e morreram por Jesus, todos juntos ali, vivos, comemorando juntos o triunfo sobre o mal, então poderemos dizer com triunfo para os anjos, ok, ou zero mortos. Não haverá mais ninguém que chorará a perda de um ente querido. Viremos para sempre e estaremos para sempre ao lado do Senhor.